E FCM3 hoje, desespero ou oportunidade? Como venho falando para os amigos aqui no canal Ações e Moedas, observando volatilidade, observando também parte de comentários, tenho que fazer um vídeo como esse, mais voltado então, acredito, a uma utilidade pública, para que você amigo investidor, investidora, como estou observando aqui nos comentários, possa estar aí trabalhando o seu mindset, observando os próximos investimentos que você fará para a sua carteira, para que você possa então tomar as melhores, vamos dizer assim, atitudes no mercado financeiro, consciente de como está todo um playlist, vamos dizer assim, um checklist para você observar antes de entrar junto a um ativo, aqui no caso falando para vocês de infracommerce, movimentação que já estava aqui acompanhando há 4 meses e fui entrar apenas a semana passada, então, tenho aqui outros ativos também, as pimentinhas, como eu falo para vocês, tenho uma outra carteira que está junto a Rico e também tenho outro junto a Toro, logo mais vou estar colocando disponível aqui para os amigos também estarem vendo, outro tipo de posicionamento em carteiras aqui, estou centralizando, mudando umas ações de uma para outra, para a próxima semana, acredito também, já está mostrando para os amigos aqui, a movimentação só em ativos assim de risco, que eu no meu estudo acredito que tem médio e longo prazo, muita incerteza, muita volatilidade, então não sei como é que os amigos estão observando essa parte no mercado financeiro, mas com a par dos comentários é legal que a gente possa debater, trocar boas ideias a respeito para que você, como eu falo, possam estar observando o mercado de outras formas, para que você possa gradativamente estar tirando dinheiro do mercado, estar aí realocando numa renda mais focada no médio e longo prazo, depois voltando para o mercado financeiro, fundos imobiliários, como eu falo para vocês também, tentando preservar um pouco o capital de vocês, porque o interessante de tudo aqui é focarmos mais no aumento de capital, nem focarmos muito aí na parte de trade rápido, day trade, swing, o mais interessante mesmo é no médio e longo prazo você observar que começou com X reais e tem aí 10, 15 vezes, dependendo da evolução do seu capital, como você vem gerando ao passar do tempo. Então aqui, amiga Ana Maria Muniz me chamou a atenção também, estou enroscada em 3 das 4 ações que você mencionou, InfraCommerce, Sequoia e Azeb3. Pior foi que comprei as 3 na alta, então saber quando é alta ou é a baixa aí fica muito complicado, isso aí não se cobre, você tem que observar a parte dos gráficos, observar também parte do RI antes de estar entrando, queria apenas recuperar o prejuízo e cair fora das tais pimentinhas, parece que vai demorar. Boa sorte para a gente e sucesso para o seu canal, obrigado pela intenção. E aqui vendo também o comentário do amigo logo abaixo aqui, Gmilk Towers, se alocar apenas um pequeno percentual do seu capital, não tem dor de cabeça, e comprar pimenta é para quem já tem uma vivência de mercado. Sim, o tempo de tela, ele vai mostrando para vocês, como eu mostro também aqui na parte do gráfico, não é intenção nenhuma do canal vender curso, ou qual é o tipo de atuação, ou qual de compra e venda, como eu falo a vocês, não recomendamos nada aqui no canal Ações e Moedas, apenas trocando boas ideias, as informações, como está a volatilidade no dia, para que você possa trabalhar o seu mindset, observando como a amiga falou aqui, InfraCommerce. Como falei para vocês, movimentação, fiquei já observando, do par do gráfico, não coloquei nenhuma média aqui, porque acredito que os amigos possam estar observando, que temos aqui, bem básico, dois topinhos, aqui no caso, tentando fazer um caixotinho, mas só mostrando para nós a parte corretiva. Então é interessante, que o amigo que vai entrar junto, o movimento desse período aqui, observando quatro meses a oito meses, como mostra aqui no gráfico, uma coisa bem básica, parte observando, como a amiga perguntou, observando se é um topo, se é um fundo, comprando na máxima, vendendo na baixa, no caso, então, para que você possa estar alinhando os seus estudos, com também as notícias, que podem estar impulsionando, seu ativo, de forma positiva ou negativa. Ela citou também a respeito, aqui no caso da InfraCommerce, eu estou aqui posicionado, em 0,91, ela está com 0,97, não sei quais são os seus valores, aí que você está junto a ela, Sequoia, Sequoia Logística, estou tentando montar a posição aqui também, estou com o preço médio aqui, de 0,43, estou com 521, já comprei faz um mês, e alguma coisinha, esse ativo, por volta, desse movimento aqui, começou a chamar um pouco mais a atenção, falei para os amigos também, a intenção aqui, na parte aqui do estudo, por isso que eu falo a vocês, tempo de tela, você observando, tem um range aí, não sairia comprando, de forma alguma, esse movimento, só próximo a ele, para que a gente pudesse, estar pegando aqui, fechamento, do range, então aqui, é uma tese, que eu estou utilizando, nessa parte desse estudo, para esse ativo aqui, aí aqui, você teve outra, Azev 3, Azev 3, pegando aqui também, vamos ver como é que está, o preço médio aqui meu, ele está aqui, em, eu tenho aqui, R$ 1.094, fiz um outro, aportezinho aqui, de R$ 1.94, referente aqui, a ações aqui, que eu queria comprar também, e não aconteceu, da InfraCommerce, e acabei comprando R$ 1.94 aqui, para não ficar com dinheiro parado na conta, aí então, aqui está com R$ 1.80, essa é uma das piores, vamos dizer assim, dessas três, que você observou, então foi comprado aqui também, nessa parte de movimentação aqui, de correção, do mercado, observando toda a parte, de uma tentativa aqui, movimentação, de um soportinho aqui, anterior, então é interessante, que você possa estar observando, o par do gráfico, observando toda a movimentação, não, que será, vamos dizer assim, uma certeza, que você, acontecerá o que você está pensando, porque o mercado, ele é soberano, movimentação aqui, o capital muito, dos traders aqui, tentando levantar, como você vê aqui, movimentação rápida, três dias, olha como é que fez, a movimentação de cotação, de R$ 2,00, já buscou aqui, R$ 2,70, então, fica difícil, você se prender, a esses movimentos, de gatilho, mas, você trabalhando com a probabilidade, você pode observar, e aqui, observando, então a probabilidade deu errado, está caindo, mas aí você tem que se cercar, de boa informação relacionada também, é como fazer aí, seu preço médio, o matingueiro, que ele virou o matingueiro, aí complica para você, aqui no caso, está em R$ 1,80, vou aguardar mais um pouco, observando, toda a volatilidade, já está aqui, junto a parte, de montagens, de suportinhos anteriores, não que dessa vez, vai funcionar, e volta a subir, pode novamente, fazer mais correção, e buscar aqui, R$ 1,00, para quem não viu também, relacionado aqui, a essa ação, a Zeve 4, até fiz um vídeo aqui, mesmo, mesmo, estando posicionado nela, fiz um vídeo, a Zeve 4, um amigo perguntando, pode virar penstock, todos aqui, estamos correndo, esse risco, em qualquer tipo de ativo, observando a volatilidade, as informações, que vem, no mercado financeiro, pode sim, pressionar a cotação, mas aí, você vê comigo aqui, como fala para os amigos, outros amigos, com outro, vamos dizer assim, mindset, já trabalhado, observando, médio e longo prazo, até foi citado, aqui no canal, esse, movimento, que veio de notícias, até o Gabriel, ressalta aqui, até o fim do ano, vai a R$ 3,00, só alegria, não que possa, estar acontecendo, é uma matéria aqui, como já falei para vocês, se você não viu, pegue nossa playlist, para que você tenha, mais embasamento, mais conteúdo, já para você, observar, os próximos, aportes, que você estará fazendo, se você está fazendo, um swing trade, fazendo trade, como colocou um amigo, aqui também, cada um, com a sua estratégia, não tem, o certo, o errado, o importante, é que você, esteja trabalhando, com a sua, reserva de emergência, já em conta, isso é o principal, você está investindo, um valor, que você sabe, que você pode, correr um risco grande, até perdê-lo, se você estiver, fazendo, vamos dizer assim, uma aposta, muito grande, em cima, de notícias, você não sabe, realmente, qual é, essa ênfase, então você, pode sim, estar aí, fazendo uma movimentação, preocupante, amiga aqui, Ana Maria, então, no caso aqui, ela já vem comentando, será, tomar a assim, livro, então, da InfraCommerce, pelo jeito, então aqui, outras informações, abaixo também, bem legais, para que você possa, como eu falo para vocês, estar observando, com outras pessoas, outros amigos, aqui da comunidade, que estão também, estudando, estão passando, sua experiência, isso aqui é o mais interessante, o pessoal colocando aqui, o que acontece, na realidade, para que você veja, que você não está sozinho, no mercado financeiro, nesse movimento, acreditando que é só você, que está para trás, aí do movimento, claro, depende de como você, quer fazer, já poderia ter feito, há um bom tempo atrás, pegando aqui, a parte relacionada, a InfraCommerce, no sentido, como eu falo aqui, para os amigos, poderia estar vendido, já há um bom tempo, junto a esse ativo, mas aí, cada um tem a sua estratégia, não é do meu interesse, mas está fazendo, esse movimento, já tem aí, mais de 10 anos, no mercado, observando várias partes, do gráfico, e agora, é interessante, depois que você monta, um capital, um patrimônio, você pode estar gerindo ele, de várias maneiras, que vou estar no próximo vídeo, também, passando para vocês, mas aqui, então, focado, para que você possa ver, essas informações, trabalhar o seu mindset, o amigo aqui também, Wagner Teixeira, tem o 250k, no preço médio, 1,48, daqui a alguns meses, vou fazer uma bela colheita, então, aqui você vê, o amigo também aqui, o Netreoteorias, é isso? Haja dinheiro, então, aqui, falando a respeito, da movimentação dele, ele está com 1,48, pelo que você vê, aqui no comentário, não expressa, preocupação, observando, que ele fez uma escolha, ele se embasou, antes de estar comprando, um ativo, para a carteira dele, então, passa para ele, toda essa volatilidade, com uma certa tranquilidade, ele pode ter uma estratégia, também, de preço médio, que ele não comentou aqui, mas, como você pode observar aqui, temos outro amigo abaixo, Sérgio Gonçalves, a garotada, acha que os fundos, entraram para perder dinheiro, o Pátria, vai vender, a posição, quando tiver 10, e o Fundo Soberano do Quart, entrou para perder dinheiro, vendam mesmo, então, aqui, você vê que os outros, grandes fundos, estão montando suas posições, cada um, a seu critério, como eu falei para vocês aqui, o amigo, Sérgio Gonçalves, falou a respeito desses fundos, falei para vocês também, a respeito, no caso, que ela citou, a Zev 3, que estou aqui, com uma posição maior, a Zev 4, é pifio, a posição, é só para estar marcando ali mesmo, a volatilidade, para estar observando, algum alarme, alguma coisa, e aí, você vê o seguinte, no caso, relacionado a Zev 3, um grande empreendedor saiu, mas outro, bem conhecido no mercado, montou a posição, então, passa uma certa, vamos dizer assim, expectativa, para o mercado, para que a gente possa ver, o que está acontecendo, nessa volatilidade, que o risco, se encaixe ou não, na sua estratégia, o mais importante, é você saber, se esse risco, se encaixa na sua estratégia, não saia comprando também, só porque um grande empreendedor comprou, você não sabe, qual é a expertise dele, que ele está movimentando, naquele período, o amigo aqui, Monte Alegre, também vem falando, e FMC Alert, como eu falei para vocês, vai subir, Luan Oliveira, já fala de E-Cash, aí aqui outro amigo também, CC Borges, tenho 150 mil ações, ao preço médio de R$1,20, meu foco não é trade, é sim, o longo prazo, pois a empresa está melhorando, no operacional, e ainda vai crescer muito, como eu já, falou aqui o amigo CC Borges, já complementando, vocês observaram aí, a mudança então, referente, ao pessoal aí, do CEO, que agora então, cria uma expectativa, eu observaria, sem muita, pode ter volatilidade, claro, mais uns três meses, toda a implantação, desse novo CEO, que já vem com uma expertise, como eu falo para vocês, de outra companhia, observando o mercado, de outro ângulo, pode fazer implementações, que de uma hora para outra, é o que esperamos, claro, possa ser uma volatilidade positiva, um retorno, já para o primeiro trimestre, o segundo trimestre, de 2024, nos próximos resultados, aparecendo aí, já impulsiona um pouco mais, já estamos, já direcionando para o final do ano, outro gatilho legal, que você vai para comentar com os amigos também, é que observando, esse ano, em vista de 2023, esse 2024, tem-se, uma expectativa, que ele possa performar melhor, mas com estudo, não comprando só por comprar, como você observou no passado, que tivemos, muita movimentação, mais gradativa e expressiva, sem muito estudo, você comprava, ela subia, você comprava, ela subia, agora, esse ano aqui, você tem que ter um detalhamento, um pouco melhor, observando aí, a sua carteira, o seu risco de retorno, como eu falo para vocês aqui, os pimentinhas, tomem cuidado, aqui no canal, como eu falo para vocês, menos de 5%, eu tenho mais aí, dividido em 4, vai dar 1,20, por ativo, então aí, o risco fica muito abaixo, um aqui, que faça uma movimentação explosiva, de 100%, e os demais, ficam no 0 a 0, ou 30% abaixo, ainda está no lucro, então aí, vocês tem que estar pesando, observando, fazendo as suas contas, como eu falo para vocês aqui, a diluição, no caso de 4 para 1, você fica, bem mais à vontade, outro amigo aqui, é Valdinara, ela vem falando aqui, a respeito aqui, eu lucrei ontem, lucro 45 reais, vendi 1.500 ações, o legal é isso, você ter o capital, para você estar comprando, essa ação, 3,2% de lucro, espero recomprar, na segunda, 0,90, claro, a expectativa acontece, cada um tem uma estratégia, ela está fazendo aqui, a movimentação, deu ok aqui, o estudo dela, deu 45 reais, em cima aqui, de apenas 1.500 ações, imagina, se ela tivesse capital, de 15 mil, já seria 450, exemplo, com o aumento, o gradativo do patrimônio, você consegue estar, gerando mais, com o seu capital, sem precisar, estar aí, fazendo day trade, alavancando, cada um tem, a sua estratégia, como eu falo para vocês, aqui no canal, depois de um certo tempo, já tenho, um capital interessante, não fico mais atrás, de estar fazendo, movimentação, no caso aqui, é legal, possa estar fazendo, movimentação, porque está crescendo, no patrimônio, pelo que deu para se entender, amigo aqui, Kleber Nazário, enchendo o meu carrinho, de IFCM3, é, quem está reclamando, e dizendo, as neiras, sobre ela, vai chorar, quando ela disparar, e o meu comentário, apareceu nesse vídeo, e apareceu o segundo, então amigo, Kleber Nazário, então o amigo aqui, Sérgio Gonçalves, certíssimo, ano que vem, vai voltar para o preço, do IPO, só aguardar, o IPO, então aqui, segundo amigo Sérgio, vamos ver como está, aqui a movimentação, está aqui na casa, de, pegar aqui para os amigos, R$15,10, então, é uma valorização, bem expressiva, a empresa tem que entregar, muito resultado, não, que ela não possa estar acontecendo, não sabemos, se pode ou não, no caso que a gente vai firmar, alguma coisa, observando outros ativos, do mercado financeiro, que você observou, tipo a Gafisa, que fez uma movimentação, muito grande, recente, e aí então, surpreendeu a todos, então, ou nunca, fica, é bom, nem se falar, no mercado financeiro, porque ele, rapidamente, pode ser vencido, mas aqui, como falo para vocês, o canal Ações e Moedas, vem sempre pautado no estudo, observando algumas informações, que possam ser relevantes, mas de forma alguma, recomendamos a compra, ou vendo ativo, esperando uma volatilidade, nesse período, aqui no caso, o amigo, Ítalo Borges, já vem falando, já tinha me posicionado antes, dessa baixa na cotação, mas vou aguardar, e ver novos movimentos, sim, tá vendo, o amigo Ítalo Borges, já vem aqui, com uma estratégia, mais tranquila, vendo a volatilidade, como falei para vocês, queria comprar, já há um bom tempo, fiquei observando, só, a seta para baixo, eu falei, não vou adivinhar o fundo, então, cada um, com a sua estratégia, e claro, agora, também se posicionando, bem tranquilamente, porque, observando o gráfico, pode ter mais uma agulhada ali, buscando mais uns 10, 15% para baixo, quem sabe, aqui o amigo Eduardo, tenho 18 mil ações, com 10% da carteira, e tranquilo, preço médio em 34, paguei mais, em 0,91, pena que não deu, para pegar mais 2 mil, em 0,89, legal a estratégia, então, ele está com preço médio, está comprando aqui, aparentemente, que ele passou aqui, a 0,91, não conseguiu pegar o 89, mas, já melhorou um pouquinho mais, também, a sua expectativa no mercado, o amigo Maxwell, também vem sempre participando, tem uma ordem muito grande, na casa dos 1,80, estou pensando em vender, tudo na casa do 1,60, então, aqui uma informação bem legal, não cheguei a observar ainda, como é que está, a parte do book, se tem algum, iceberg escondido aí, mas, pelo que estou observando aqui, a 1,80, temos que observar, então, já fica esse número, aqui, na cabeça, observando, caso aconteça a volatilidade, que esperamos que possa acontecer, logo mais, que eu compre mais umas 5, 10 mil dela, vamos esperar um pouquinho, aí, no caso, ele buscar 1,80, aí, já ficamos mais atentos, a volatilidade, então, aqui, amigo Reginaldo, possa ser, como é que é, possa ser, que o CEO, o que, não quis se adequar, aos novos sócios, por isso, que os sócios, levantado, o novo CEO, então, aqui, amigo Reginaldo, pode ser também, uma hipótese, para o que, essa movimentação, repentina, já, observando, todo esse movimento, que estamos aí, esperando, nessa semana, uma volatilidade, não de informação, mas sim, referente a parte de cotação, e ele complementa, que na IFMC, tem muita força vendedora, com certeza, foi alguém que fazia, parte da IFMC, e foi substituído, então, foi só, vendendo forte, sim, pode ser uma movimentação, de pessoas, ali, que já estavam sabendo, de alguma movimentação, que estava para ocorrer, e já se posicionaram também, nunca se sabe, então, aqui, o amigo Lucas, também Cardoso, Lucas Carlos, boa tarde amigo, resultado da Sequoia, já vamos também, estar posicionando, comprou um pouquinho também, já falar para os amigos também, o amigo Reginaldo, fala, é muita chance de compra, nesse valor, com as mudanças da IFMC, pode vir melhorar, vamos aguardar, nas próximas novidades, sim, estamos aqui de olho, para passar para todos os amigos, aqui do canal, ações e moedas, essas novas expectativas, então, como você pode ver, esse vídeo, ele é bem pautado, em comentários dos amigos, que fazem sentido, para que você possa estar estudando, como falo para vocês, dúvidas, ou também, uma informação, que não for citada, nesse vídeo, aproveite, coloque nos comentários, como você pode ver, todos os amigos, estão participando, estão lendo os comentários, isso é bem interessante, para que a gente possa fortalecer, os nossos estudos, referentes também, ao ativo, que estamos aí, estudando, sempre falo para vocês, não, dei all in, de forma alguma, em um ativo, você observou aí, a amiga, passando o posicionamento dela, ficando preocupada, com o capital investido, outros amigos, passando a sua experiência, falando a respeito, do que estão fazendo, aqui no canal, também falo, do que estou fazendo também, das minhas experiências, já, ao decorrer de quase uma década, observando a volatilidade, vendo tudo o que é possível, para que a gente possa preservar, o nosso capital, que é o bem mais importante, aqui do mercado financeiro, que possa render, dividendos, se você está focado em dividendos, especulativo, no caso aí, vendo a empresa de crescimento, que não vai ter o dividendo, claro, mas aí você, então, consegue, de uma melhor forma, fazer, toda essa prosperidade, no médio e longo prazo, então amigos, é um vídeo bem rápido, focado, junto a InfraCommerce, para que você possa, então, estar aí, como já, mencionei aqui, vários amigos preocupados, possam estar, então, focando nas experiências, dos amigos também, claro, não tem o certo ou errado, ou a, a chave mágica, que estará fazendo, você ganhar dinheiro, mas, podem sim, então, trocar boas ideias, amigos, obrigado pela parceria de vocês, até mais.